Olá, boa noite. Boa noite. Governo gaúcho tenta impedir na justiça o bloqueio das contas do Estado. Palácio Piratini ingressa com ação no Supremo Tribunal Federal para garantir repasses da União. Ordem dos advogados mobiliza entidades empresariais contra o aumento do ICMS. Paralisadas obras de recuperação do Largo dos Açorianos em Porto Alegre devem terminar só no final do ano que vem. Escola que atende moradores de rua da capital comemora 20 anos em campanha para manter atividades. E um veículo fabricado no Rio Grande do Sul, conhecido pelo uso militar, está de cara nova. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. O governo gaúcho entrou com uma ação cautelar no Supremo Tribunal Federal para impedir o bloqueio das contas do Estado e garantir a manutenção dos repasses federais, mesmo com atraso do pagamento da dívida, que deve se repetir no próximo mês. A medida antecede uma outra ação que está para ser levada à justiça. O Rio Grande do Sul deve ser o primeiro Estado a questionar a dívida com a União. O governador oficializou nesta manhã a ação encaminhada segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal. O objetivo é impedir o bloqueio das contas do Estado. A decisão de entrar na justiça veio depois que a União aplicou a cláusula contratual no último mês, quando o atraso no pagamento da dívida passou de 10 dias. Desde o mês de abril que nós estamos atrasando o pagamento da nossa dívida com a União. Me desculpe também pela forma republicana que sempre nós nos temos relacionado com ministros, com o governo federal, com a presidente e com todos que fazem parte do governo federal. Eu não podia abrir mão desse papel de defender os interesses e a necessidade que o Rio Grande do Sul tem nesse momento, especialmente por causa dos seus servidores e de suas famílias. O principal argumento da cautelar é a absoluta impossibilidade de pagar o salário dos servidores. Mas ela é só o começo. Antecede uma ação principal. O contrato da dívida do Estado com a União é de 1998. Depois disso, uma série de compromissos na educação, na saúde, por exemplo, foi determinada pela União para o orçamento dos Estados, o que causou um desequilíbrio econômico-financeiro não previsto neste contrato. O Rio Grande do Sul pode ser o primeiro Estado brasileiro a ingressar na justiça contra a dívida com a União. A Procuradoria-Geral do Estado disse que a Fundação de Economia e Estatística está calculando o impacto do desequilíbrio contratual e a possível redução da dívida. A cautelar é uma ação emergencial. No caso de não pagamento da parcela mensal da dívida pelo Estado, se abstenha de bloquear as contas do Estado, se abstenha de não efetuar transferências voluntárias, se abstenha de inscrever o Estado em cadastros de inadimplentes, se abstenha de adotar qualquer medida restritiva em relação ao Estado. O Estado ainda não definiu o valor do parcelamento que deve acontecer para o salário do funcionalismo deste mês. Não havendo o bloqueio das contas e podendo suspender, mesmo que liminarmente através da ação cautelar, para que depois com a ação principal possa se enfrentar os pontos que o doutor Eusébio aqui já expôs, nós contaríamos entre R$ 260 a R$ 290 milhões a mais para colocarmos como pagamento dos servidores. A revisão da dívida do Estado com a União também é defendida por entidades representativas de empresários e trabalhadores. Contrárias à elevação da alíquota do ICMS, elas se reuniram hoje na sede da OAB em Porto Alegre. O encontro chamado de Agora Chega de Imposto durou cerca de duas horas. Representantes das entidades fizeram pronunciamentos contra o aumento tributário, apoiando a posição da Ordem dos Advogados, que afirma ser necessário rever a dívida com a União. Para a OAB, o cidadão já é onerado com muitos impostos, sem receber a contrapartida. Nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo e, por via de consequência, o cidadão tem todo o direito de dizer. Nós não queremos mais tributos, até mesmo porque os tributos não têm sido nos devolvidos de forma a que possamos dizer que temos prestação de serviços públicos básicos, indispensáveis, de qualidade. Basta que se verifique a situação que temos hoje na questão da segurança pública no Estado do Rio Grande do Sul e na questão da saúde. De acordo com o secretário adjunto da Fazenda, o governo busca atuar em diversas frentes para reverter a situação econômica do Estado. O aumento do imposto é apenas uma das medidas. São necessárias a adoção das mais variadas medidas para que se possa fazer frente a essas dificuldades e, ali na frente, viabilizar um Estado que possa prestar um serviço público de qualidade para a sociedade gaúcha e, bem como, realizar investimentos que possam melhorar o nível de qualidade de vida do nosso povo. Ao final do encontro, as organizações assinaram um manifesto à sociedade gaúcha contra o pacote que aumenta o ICMS. O documento deve ser encaminhado ao governo e aos deputados estaduais. O efetivo da Brigada Militar só deve aumentar depois que o Estado superar a atual crise financeira. A afirmação é do secretário da Segurança do Estado que falou hoje em audiência na Assembleia Legislativa. Vantuir Jacini também admitiu o impacto do parcelamento de salários sobre a prestação de serviços públicos. Segundo o IBGE, o Rio Grande do Sul possui um policial militar para cada 547 habitantes. A média nacional é de 1 para 473. O déficit de policiais civis é ainda maior, 1 para cada 2.015 gaúchos, quando a média brasileira é de 1 para 1.709. Hoje, o secretário de Segurança Pública do Estado esteve na Assembleia Legislativa e comentou os números. Vantuir Jacini acrescentou que 3 mil pessoas aprovadas em concursos na área esperam para ser chamadas, mas elas só devem ser convocadas quando a situação financeira do Estado melhorar. O secretário destacou que em 11 tipos de crimes, 9 tiveram queda nos índices, principalmente os homicídios dolosos e latrocínios, mas admitiu que a crise nas finanças compromete a qualidade do trabalho. No momento que o parcelamento traz a intranquilidade dos servidores que não podem honrar seus compromissos particulares, naturalmente que isso vai impactar na sua relação de trabalho e na proteção à sociedade. O Rio Grande do Sul retomou o posto de terceiro maior exportador brasileiro em julho, quando respondeu por quase 10% das vendas externas nacionais. Isso mesmo com a redução no valor das transações, provocada pela queda nos preços internacionais. Conforme a Fundação de Economia e Estatística, as exportações gaúchas somaram 1 bilhão e 800 milhões de dólares no mês passado. Em volume, as vendas cresceram 8,7%, em relação ao mesmo período de 2014. O bom desempenho foi puxado pela agropecuária, que apresentou um incremento de 30%, com destaque para a soja, que teve o melhor resultado dos últimos 13 anos. Somente em volume, as vendas do grão aumentaram mais de 40%. Já o pequeno incremento no volume de exportações da indústria não foi suficiente para compensar a forte retração dos preços internacionais, o que provocou perda de participação no setor nas exportações gaúchas. No acumulado de 2015, as vendas externas do Rio Grande do Sul somam 9 bilhões e 800 milhões de dólares, uma retração de quase 10% em relação ao mesmo período do ano passado. O tempo continua instável no centro do estado nesta sexta-feira. Em Santa Cruz do Sul, sol com muitas nuvens, máxima de 25 graus. Em Santa Maria, a umidade do ar chega aos 87%, mas não chove, mínima de 10 graus. Sol e pouca nebulosidade em Cachoeira do Sul. A máxima chega aos 25 graus. E assista ainda nesta edição. Veículo fabricado no Rio Grande do Sul, que por muitos anos foi conhecido pelo uso militar, está de cara nova. E logo após o intervalo, obras de recuperação do Largo dos Açorianos estão paradas. E ainda, escola que atende moradores de rua da capital completa 20 anos mobilizada para manter atividades. Já, já! O tempo volta a ficar firme na região leste nesta sexta-feira. Em Porto Alegre, sol com muitas nuvens, mínima de 12 graus. Clima semelhante ao de Guaíba, onde a máxima fica em 23 graus. No litoral norte, dia de sol com muitas nuvens. Nevo ao amanhecer em Tramandaí. Mínima de 13 graus. Foi aprovado pela GERGS o reajuste nas tarifas de ônibus de longo curso e suburbanas do interior do Estado. O aumento de 10,4% só vai valer depois que o Dair apresentar a nova tabela de tarifas, o que deve acontecer em até 30 dias. O preço de 1.700 linhas de ônibus vai subir. Por ano, mais de 1,5 milhão de viagens feitas no Estado são consideradas de longo curso. O pedido de reajuste foi feito em junho pela Associação Rio Grandense de Transporte Intermunicipal. As obras de revitalização do Largo dos Açorianos no centro de Porto Alegre estão paradas. O atraso preocupa quem passa pelo local, pelo descaso com o monumento e também pela sujeira. Não há mais máquinas trabalhando e o lodo que deveria ser todo retirado em 40 dias continua acumulado. Em uma das extremidades, a vegetação tomou conta do que era o Lago dos Açorianos. O processo de revitalização em torno da Ponte de Pedra começou com a retirada dos peixes e o trabalho das máquinas para o rebaixamento de nível em abril. Mas para quem passa, parece abandonado. O que acaba me incomodando realmente é a questão da pichação, que eu acho que é um desrespeito com o patrimônio público. E além do que, esta obra, porque esta obra causa muitos transtornos. O senhor via as máquinas trabalhando aqui antes? A gente viu pelas primeiras vezes, né? Primeiro dia, entendeu? Depois sumiram. Entendeu? E isso aí estava em um troço, em um lixo. Loiva mora perto e sempre passeia com a cachorrinha por ali. Para ela, o aspecto de abandono do lago afetou também o cuidado dos frequentadores. As pessoas traziam cadeiras, se sentavam, tomavam chimarrão, passeavam, tinha três, quatro pessoas com seus animais passeando. Agora, a gente tinha um coisa, todo mundo juntava os cocôs. Agora, como está assim, ninguém mais, né? Cuida de nada. É lixo. A Secretaria do Meio Ambiente explica que a análise do local determinou mudanças na ideia original do projeto. Em uma parte do lago passam diversas redes, inclusive redes da CE, redes da Brasil Telecom, redes da própria Procempa, do DEP e do DEMAI. Então, esse lago não poderia ser aprofundado. O que se buscou com um projeto novo é de se fazer uma parte do lago tipo o espelho da água e a segunda parte, onde está a ponte histórica, aí sim aprofundar mais esse lago para que a ponte apareça. Além do lago, o projeto prevê esplanadas, passeios públicos, acessibilidade, iluminação e, claro, a restauração da Ponte de Pedra, que foi construída em 1848, quando o curso do Arroio Dilúvio ainda não tinha sido canalizado e passava por ali. Desde 1979, ela é patrimônio cultural da cidade. Mas, por enquanto, turistas como Douglas, que é de São Paulo, não vão levar a melhor foto. Não, não vai ser, com certeza não. Mas é o que tem para hoje. E, tipo, a gente acaba meio que se conformando com essas coisas, mas não é, não devia. A prefeitura diz que o cronograma não está atrasado e pretende abrir a licitação ainda neste ano. O projeto está em fase de orçamento e pode custar ao Fundo Municipal do Meio Ambiente até 2 milhões e meio de reais. Nós pretendemos, no segundo semestre, ano que vem, estar com o lago pronto. E uma iniciativa inédita no país quer reduzir as pontas de cigarro jogadas pelos fumantes nas calçadas e nas vias do Centro Histórico de Porto Alegre. Mais de 40 mil bitucas já foram recolhidas desde que coletoras foram instaladas em lixeiras da capital. Somente na terceira semana de instalação foram recolhidas 24 mil bitucas. Na rua da praia, as coletoras têm sido muito usadas. Nessa aí, são recolhidas cerca de 2 mil por dia. Show de bola. A melhor ideia que eu vi implantada aqui na área que eu frequento já há 30 anos já. Achei legal, achei bem válido. Até porque tem pouco lixo na cidade, né? Pouca lixeira. Flávio, idealizador do projeto, já conta com algumas parcerias, mas ainda está em busca de apoio para expandir a ideia. A empresa dele tem 5 funcionários e todo o trabalho de instalação das bituqueiras e a coleta é realizada por eles. A bituca é encaminhada para uma empresa que faz o coprocessamento. O que é o coprocessamento? Ela é misturada com outros materiais que não podem ser reciclados e não podem ir para o aterro normal. Então, esses materiais, é uma mistura chamada blend e ela substitui o coque de petróleo na indústria do cimento. Ela vai para o forno do cimento, ela vira energia na queima do forno da indústria do cimento. Até o final de setembro, podem ser instaladas mais mil bituqueiras na cidade. A intenção é colocá-las em parques, paradas de ônibus e mais nas ruas do centro histórico. O custo aproximado dessas novas coletoras seria de 3 milhões de reais. O projeto tem convênio com a prefeitura, mas não há repasse de verba pública, apenas a permissão para que a empresa implante as bituqueiras e recolha o material. Outras cidades já demonstram interesse pela ideia. Já tem várias cidades da grande Porto Alegre, já está avançado, é só fechar, e cidades do interior também, e agora é só fechar parcerias para expandir o projeto. A Escola Porto Alegre comemorou hoje 20 anos de existência em clima de festa e de mobilização. A instituição, voltada para jovens e adultos em situação de rua, corre o risco de ser fechada, mas alunos e professores lutam pela sua permanência. Teatro de bonecos, apresentações musicais e bolo para comemorar os 20 anos da Escola Porto Alegre. Uma instituição que já mudou a vida de muita gente. Wagner participa das aulas há mais de 10 anos. Além de aprender a ler e escrever, conta que deixou o mundo das drogas. Eu estou traficando, eu estou aqui estudando, eu andava com a arma embaixo do braço, na cintura, hoje eu ando com o caderno, com o lápis, com a borracha, com o apontador, não preciso andar armado. Hoje a escola tem cerca de 190 alunos. Segundo a direção, pelo menos 60 frequentam as aulas regularmente. E a maioria dos jovens e adultos, 90%, ainda vivem em situação de rua. Na EPA, eles contam com assistência psicológica, podem tomar banho e fazer refeições. Também participam de oficinas profissionalizantes, como essa de cerâmica. A principal preocupação é fazer com que todos se sintam acolhidos. Quando eles entram nas outras escolas com diversos estudantes, com outras realidades, eles já se sentem no olhar dessas pessoas discriminadas. Sim, eles não permanecem. Essas escolas não atendem essa especificidade. Um banho, uma escuta, por exemplo, trabalhar com metodologia de redução de danos. Então, toda essa questão de uma metodologia própria que a escola construiu, ela vai, muito possivelmente, se dispersar em uma outra escola. Depois de abandonar muitos colégios, aos 34 anos, Enio finalmente conseguiu terminar o ensino fundamental e está otimista. Acho que é o ponto inicial de tudo. Tudo tem que ter um princípio, o primeiro passo. E aqui a conclusão desse ensino fundamental é uma forma de, daqui a pouco, conseguir um trabalho melhor, daqui a pouco, ingressar em uma escola de ensino médio. Mas a EPA corre o risco de ser fechada. A prefeitura quer transformar o espaço em uma escola de ensino infantil e transferir os atuais alunos para outro local. Se tiver a escola no lugar onde ela está, o tráfego vai diminuir bastante. Enquanto o pessoal pode estar vendendo balinha lá, eles estão aqui, estão cantando, estão botando sentimentos, saudades de família, irmão, pai abandonado por briga, por estresse, por não sei lá. Em abril, a Justiça Estadual proibiu a transferência dos alunos. A prefeitura recorreu e o processo segue tramitando. O tempo abre no norte do estado nesta sexta-feira. Na Serra, sol com aumento de nuvens. Em Caxias do Sul, amanhecer de temperaturas baixas, faz 7 graus. No Planalto, grande variação de temperaturas ao longo do dia. Em Passo Fundo, sol com algumas nuvens, mínima de 13 e máxima de 24 graus. No Noroeste, o dia vai ser de sol com algumas nuvens. Máxima de 22 graus em Cruz Alta. E assista depois do intervalo. O novo Marruá. Fabricado em Caxias do Sul, o veículo, conhecido pelo uso militar, ganhou design diferente e tecnologia para quem gosta de aventura. A gente volta já. As temperaturas caem no sul do estado nesta sexta-feira. Em Bagé, dia de sol com algumas nuvens, mínima de 6 graus. O tempo abre em Pelotas e o sol fica entre poucas nuvens, máxima de 19 graus. Tempo firme no litoral sul. Sol e pouca nebulosidade em Rio Grande. A umidade do ar chega a 89%, mas não chove. Mínima de 8 graus. A Prefeitura de Porto Alegre assinou hoje um termo de cooperação técnica com empresas do setor audiovisual. O acordo foi assinado durante seminário de estruturação da Porto Alegre Film Commission. A ideia é transformar a capital gaúcha em cenário de filmes, publicidade, séries e telenovelas, gerando mídia espontânea e atraindo turistas para a cidade. E o que a cidade ganha com isso? Primeiro, visibilidade da sua marca, do seu espaço. Em segundo, alimenta essa indústria local e de profissionais, enfim, de produtoras, toda essa cadeia envolvida e acaba alimentando a cadeia de turismo, naturalmente, aportando um dinheiro novo que vem junto com essas produções para dentro da cidade. Aqui no estado, municípios como Garibaldi e Bento Gonçalves, na Serra, já atuam de maneira semelhante. As grandes cidades, como Nova York, Amsterdã, já filmei em Viena, os Film Commission, por exemplo, são fundamentais. Você já chega, tem um apoio total deles, eles abrem as portas da cidade, são, digamos assim, o primeiro veículo para você realmente conseguir as autorizações, enfim, é fundamental. Acho que a gente tem que olhar para frente, olhar o futuro. O tempo continua firme no oeste do estado nesta sexta-feira. Na fronteira, sol e nuvens. Em Uruguaiana, mínima de 11 graus. Em São Borja, o dia vai ser de sol e pouca nebulosidade. As temperaturas chegam aos 26 graus. dia de sol com nuvens em Alegrete. Mínima de 10 graus. Um veículo que por muitos anos serviu apenas para o uso militar e é capaz de superar obstáculos que carros comuns não dão conta. O Marroá está de cara nova. Fabricado em Caxias do Sul, na Serra, o novo modelo está mais moderno e disposto a servir quem gosta de aventura. A equipe da TV Caxias acompanhou hoje, de pertinho, uma bateria de testes em uma pista feita para desafiar esse 4x4. Este foi o primeiro modelo do Marroá. Veículo projetado especialmente para as Forças Armadas também é utilizado para outras finalidades em situações que necessitam da sua força, já que ele atravessa terrenos que outros não conseguem. De transporte escolar em áreas remotas até seu uso como veículo das Forças de Paz da ONU, uma nova geração do Marroá foi apresentada para jornalistas especializados de todo o Brasil. O novo modelo foi, digamos assim, civilizado. Está mais confortável e com um visual mais bonito. Porém, continua dando conta de estradas que parecem intransitáveis. E é claro que a gente não poderia perder a oportunidade de andar no Marroá ao lado de um jornalista experto, o Paulo Rodrigues, apresentador do Carros e Companhia. Posso ficar tranquilo, Paulo? Tu já tem experiência em pilotar o Marroá? Eu não ficaria tão tranquilo por causa da pista, né? Está aqui o homem da gralha que conhece, mas tranquilo em questão de segurança sim, né? Porque mais a mais o produto é bom e te dá essa segurança de andar nele. Primeiros obstáculos foram fáceis. E se o carro fosse de passeio? Esse teu carro de passeio nessa pista aqui, o que já teria acontecido com ele? Eu estaria atolado lá no primeiro lugar, no primeiro buraco já teria ficado lá. Mas alguns buracos, atoleiros, o Marroá segue firme. Mas olha só, a gente botou a gente... Tu olhou, ficou apavorado, mas passou como se nada tivesse acontecendo. E você tem que ter confiança no carro, né? E eu conheço um pouco, né? Esse Marroá aqui. Eu queria subir de ré aqui depois, eles não vão deixar. Mostra, amor, é agora de frente. Não. E essa subida? Aqui é tranquilo, aqui é... sossegado, olha só. Uau! Pensei que a gente ia decolar agora. O Marroá se assustou, não. Não, tranquilo. E vale destacar que o motorista oficial de testes da empresa que produz o Marroá foi para o banco de trás. Eu vim agora para o banco de trás ao lado do seu Ademir, que é o piloto de testes oficial da Grale. Como é que o Paulo Rodrigo está se saindo, seu Ademir? Está se saindo bem. Tranquilo, tranquilo. Já que a Ademir aprovou, é hora de tentar algo diferente. É que eu vi ele, o piloto, eu vou tentar fazer. E não é que o Marroá subiu facilmente de... A segurança que o veículo te dá. Você está no 4x4, está num caminhão, tem performance, tem resistência, tem capacidade, tem força. Paulo Rodrigues gostou, mas será que os jornalistas de outros estados apreciaram o test drive? Josias, chega aqui. Já vamos chegar chegando para pegar a reação quentinha. Como é que foi o passeio? Divertido. Ele é bem gostoso, está bem... Está melhor que o outro. Faz tempo que eu andei no primeiro, mas está bem gostoso. E a pista está divertida porque está toda molhada, cheia de lama. Ficou bem legal. Dez anos de Marroá, 4 mil unidades vendidas. Tecnologia caxiense, brasileira, motivo de orgulho para quem é daqui. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.